Banheta e ducheta, velho. Depende, Michelão. Depende da temperatura da água. Também aqui a gente conversou. Pode dar uma mudada na situação. Mas são feitas de... É rápido. Tem que ser rápido. O velho Vamp tinha falado que a ducheta dura no máximo 5 minutos, Tigrão. 5 minutos. A ducheta... Se passar de 5 minutos não é mais ducheta, é isso, velho? É, a banheta. E aí, tipo assim, eu não vejo uma banheta na temperatura do frio que vocês falam. Uma ducheta no frio? Quem sabe? Mas a banheta no frio... Cuidado, você tá mal. Aí.